Vocês sempre me perguntam, Christian, quais os livros que te fizeram chorar? Enfim, há diversos livros que me fizeram chorar, principalmente aqueles livros de não-ficção. Eu acho que esses me fazem chorar mais, porque, enfim, é a realidade nua e crua. Eu vou mostrar alguns desses livros que me fizeram chorar. E aí eu quero que vocês comentem também aqui embaixo quais desses livros vocês já leram e se algum desses também te fizeram chorar de alguma forma. Vamos lá conhecer algum desses livros? E já vai dando like aqui embaixo e comenta e se inscreve e ativa o sininho para as próximas notificações. Vamos lá conhecer? Eu vou começar com um livro icônico que não só comigo aconteceu, chororou, mas também com muitos de vocês. Eu sei que muitos de vocês falaram sobre esse livro. Eu li faz tempo. Inclusive lançou uma nova edição, está bem bacana. Eu quero reler para fazer vídeo para o canal. Na época em que eu li, não fiz vídeo nenhum para o canal. Vamos conhecer que livro é esse que o senhor está falando. O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion. Uma jornalista icônica, uma das mais famosas dos Estados Unidos, ou se não do mundo. Ela escreveu diversos, escrevia, eu não sei se ainda ela está escrevendo, diversas matérias, diversos textos para revistas de grande circulação, jornais. Eu acho que Times, The New York Times, esses grandes jornais norte-americanos. A Joan Didion escreveu O Ano do Pensamento Mágico e também um outro livro, O Ponto Azul, se eu não estou enganado. O Ano do Pensamento Mágico e o outro é o... Eu acho que é o Noites Azuis, isso, está aqui, estava lendo a orelhinha. O Noites Azuis eu também li, mas faz também muito tempo. E o Ano do Pensamento Mágico me impactou mais, né? O Ano do Pensamento Mágico é um livro autobiográfico dela, que ela vai contar aqui sobre o luto, né? A perda do amado dela, do marido, e uma perda, assim, muito inesperada. Em seguida, ela também perdeu sua filha, de uma forma muito brusca, muito rápida. E aqui ela vai contar todos esses horrores, desde ali um pouco da convivência deles, o choque em saber que ele tinha falecido, e todo o processo de luto. Além do macho bem, depois a filha dela veio a falecer. No Noites Azuis, ela vai contar mais a questão do processo de luto pela perda da filha. Aqui é mais focado no marido. É uma das coisas mais lindas que eu li na vida. Eu chorei muito, gente. Eu chorei demais com esse livro. É um livro muito sensível. Eu acho que a Joan escreveu uma obra-prima, né? Ela consegue encontrar palavras que mexem conosco. É um livro, podemos dizer, até muito sensorial, porque o jeito que ela escreve aqui, ela traz um sentimentalismo assim, nunca visto antes. Então, esse é um dos livros que mais me fizeram chorar. O Ano do Pensamento Mágico. Comenta aqui se você também aconteceu isso com vocês. Outro livro, eu acho que vocês já devem saber que livro é esse. É um livro de ficção, mas com fundo histórico, um pouco autobiográfico. É uma mistura ali. É um romance, podemos dizer, um livro de literatura de testemunho, também se encaixa. Enfim. É Isto, um Homem, de Primo Leve. É Isto, um Homem, de Primo Leve é um dos meus livros favoritos da vida. Primo Leve, primeiro, é um dos meus autores favoritos da vida, ou se não, o autor favorito da vida. Por que, Christian, você escolhe assim esse é um dos autores? Porque o Primo Leve consegue mexer comigo basicamente todos os seus livros. Tudo que eu li dele, eu me emocionei, me trouxe algum ensinamento, trouxe alguma coisa para a minha vida. E por isso que eu considero ele como um dos meus autores favoritos. E é Isto, um Homem, vai contar sobre o dia a dia no campo de concentração. E é uma história muito impactante, porque primeiro o Primo Leve esteve no campo de concentração em Auschwitz. E ele vai contar aqui todos os horrores. Mas é uma forma bem diferente, gente, o que ele vai contar aqui. Porque a proposta do Primo Leve não é atacar os alemãs, os carrascos. Mas é de mostrar a descaracterização, a despersonificação da figura humana. E ainda ele faz esse questionamento, né? É Isto, um Homem? Então, a partir desse questionamento, ele vai desconstruindo, mostrando essa desconstrução, melhor dizendo, de toda a figura humana. E aí, é Isto, uma mulher? Ele faz todos esses questionamentos. É uma das coisas mais lindas que eu li na vida. Eu super recomendo. Eu sempre bato na tecla, gente. Leiam É Isto, um Homem. Eu preciso fazer vídeo para o canal, inclusive. Nunca fiz vídeo sobre esse livro, porque É Isto, um Homem sempre me deixa muito emocionado. E eu não sei nem se eu conseguiria fazer um vídeo sobre É Isto, um Homem. Mas eu vou tentar, tá? Vou contar minha opinião a respeito desse livro. Para vocês verem aí que tem também muito da Segunda Guerra Mundial, né? São livros que mexem muito comigo. Eu não sei qual a ligação que eu tenho com essas histórias. É porque elas mexem tanto comigo, de uma forma tão brutal, que é inexplicável. Por isso que eu gosto tanto de livros sobre a Segunda Guerra. Sobretudo, de literatura de testemunhos sobreviventes. Vocês sabem muito bem que sempre eu estou aqui lendo alguma coisa. E aí eu trouxe outra. É A Mercadoria Mais Preciosa. É uma espécie de fábula, né? Escrito por Jean-Claude Grunberg. Que vai contar aqui a história, né? De uma família em que mora ali próximo aos trilhos, né? E esses trilhos passam esses comboios, esses trens, em direção aos campos, né? Carregando os prisioneiros, os judeus. E num desses trens é arremessado uma criança. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E aí um desses trens é arremessado uma criança. E aí esse casal encontra essa criança. Essa criança vai crescendo ali e vai contar toda a história dela, tá? É uma das coisas mais lindas e dolorosas. Eu chorei demais com esse livro. Um livraço fininho, mas extremamente poderoso. Então, eu recomendo demais. Não quero mostrar tanto essa história, senão vai ser spoiler, porque essa história é muito curta. Mas é basicamente isso. A história começa a partir de um trem que passa. E a mãe, desesperada, querendo salvar sua filha, porque sabe qual o destino final. Ela resolve jogar essa criança através ali das frestas, né? Das tábuas dos trens, que é um trem de carga de gado. E joga essa criança e esse casal encontra e começa toda essa história, gente. Poderosíssima essa história. E uma das que mais me fizeram chorar. Eu fico todo emocionado quando eu penso em toda essa história. História de superação também, né? De sorte, não sei. Um outro livro que me fez chorar muito, gente, sério. E é um livro muito triste. É esse do Dickens, né? O Oliver Twist, que se tornou um dos meus Dickens favoritos da vida. Eu gosto muito, né? Do David Copperfield, mas esse aqui roubou o lugar. Por quê, Christian? Porque, primeiro, eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu sou... Eu fico pensando agora. Eu acho que eu sou meio viciado em livros sobre sofrimento. Que bizarro, né? Mas, enfim. Esse livro aqui vai contar a história do Oliver, que é um órfão, né? A gente viu também que o David também é um órfão. Mas as circunstâncias são bem diferentes. O Oliver não conhece nem a família, nem ninguém. O David ainda conhece alguém da família. Mas o Oliver não conhece ninguém. Ele cresce ali em uma espécie de orfanato católico, em que as pessoas maltratam as crianças. O Oliver parece que não tem sorte nenhuma. Parece que do início ao fim a gente vê ali o sofrimento dele. A cada capítulo a gente torce que ele melhore, mas parece que não melhora e fica nesse looping, né? Enfim, eu não vou contar toda a história, porque senão é spoiler. Mas é um livro que me fez chorar diversas vezes, muito sofrimento. E aí mostra essa dura realidade das crianças naquele período da Era Vitoriana, né? E sobretudo essas crianças do proletário. Eu diga assim porque as crianças trabalhadoras, assim. Crianças que naquela época trabalhavam em minas de carvão e essas coisas. E aí o Dickens, ele era incrível. Então ele mostrava bastante. E o Dickens mostrava bastante esse lado, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então eu recomendo demais. Oliver Twist. E essa edição é maravilhosa, tá? Da editora Nesp, tradução impecável. Muito bom. E eu não posso deixar também, nesse próximo livro, um dos favoritos também da vida. Se tornou, né? Teve leitura coletiva aqui no canal. É Gené, de Charlotte Bronte. Também diversas vezes me fez chorar. Sobretudo naquele momento em que a Gené tá numa espécie de colégio interno. Me fez chorar bastante. Todo aquele sofrimento, né? Porque a Charlotte Bronte, ela mostra também essa realidade das crianças órfãs, pobre. E também sobre os maus tratos em que a Gené passou. É isso, gente. É um livro poderosíssimo. Eu amei demais. Até hoje ainda tá na minha mente toda essa história. Toda essa história de Gené é uma história bastante poderosa. E diversas pessoas me contaram também que choraram bastante, né? Inclusive, na leitura coletiva, muitos de vocês relataram que eu chorei tanto naquele momento. Sabe aquele momento em que ela tava sendo maltratada por aquele menino? Bom, não quero dar tantos detalhes, porque é spoiler. Mas é triste, gente. É triste, mas ao mesmo tempo é muito bonito. Então, super recomendo. Gené, de Charlotte Bronte. E esse é um dos livros que me fez chorar demais, demais. E o outro? Tem um outro também que teve leitura coletiva. Que vou mostrar pra vocês também. Esse eu solo sei de chorar. E que livro é esse? Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Gente, vocês sabem a minha saga, né? Pra ler esse livro. Tentei mais de cinco vezes e não rolava. Não rolava. Não rolava. E aí eu resolvi fazer uma leitura coletiva e fluiu, né? Eu não passava da página 200. Fluiu, fluiu muito bem. E eu terminei esse livro, assim, abraçado. Chorando, gente. Soluçando. Que história bonita essa de Jean Valjean. Vocês que leram vão entender muito bem como termina. E você quer botar assim Jean Valjean no colo. Dizer, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ai, eu tô emocionado. Sério, eu gosto demais desse livro. É um dos favoritos da vida. Eu nunca pensei que esse livro se tornaria um dos favoritos da vida. Socorro. Eu falei tão mal desse livro. Porque eu disse, eu não quero saber dos Miseráveis. É um livro chato. E não sei o que e tal. Mas, gente, que coisa linda. Maravilhosa. Eu amo demais esse livro. E ainda eu quero reler um dia. Porque, enfim, é um dos meus favoritos da vida. E essa história do Jean Valjean. Meu Deus do céu. Que coisa corajosa. Que coisa. É uma resiliência tão fenomenal. O cara tem um coração puríssimo. Gente, eu não sei. Socorro. Que coisa maravilhosa. É sério. É muito bom. Eu fico todo emocionado com essa história do Jean Valjean. Mas, enfim, né? Vamos para o próximo. Nem todo leitor vive só de livros. Mas, também vive de quadrinhos. E eu trouxe dois quadrinhos que me fizeram chorar bastante. Um plus. Nessa minha lista. E aí, solitário, né? De Jabotê. Socorro. Que quadrinho lindo. Lindo. Aqui vai contar a história desse protagonista. Uma espécie de solitário. Que vive em um farol. E aí, ele recebe mantimentos. Recebe comida. E alguns itens necessários para sobreviver. E ele está ali há décadas no farol. Os pais dele já viviam no farol. Os pais acabaram falecendo. E aí, o solitário vai crescendo ali. Sem ver o mundo. Eu não quero dar tantos detalhes. Mas, basicamente, é isso. A história dele ali dentro do farol. Sem conhecer o mundo. E aí, vem vários questionamentos sobre o existencialismo. Sobre, enfim. Tanta coisa, gente. Uma coisa, assim, maravilhosa. Depois eu vou fazer um vídeo sobre solitário para a gente conversar um pouquinho. Mas, eu chorei demais com esse quadrinho. É um quadrinho muito reflexivo. E aí, a gente pergunta muito sobre os valores da vida. Sobre a gente se abrir para o mundo. Enfim, baita quadrinho, tá? A Shabotei veio aqui com tudo. E para finalizar, grama, né? Esse quadrinho, eu só sei de chorar. É da Kiyosuke Jindrin Kim. Eu chorei muito. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards. Vai contar essa história, né? Dessa menina em plena aquele conflito Japão-Coreia. Em que o Japão, dominando a Coreia, tentando suprimir sua cultura, sua língua, enfim. Muitas coisas. E aí, naquela época, existia muito rápido de meninas para virarem uma espécie de mulher de conforto. Uma espécie de prostituta para soldados. Para esses soldados, né? Aqui vai contar essa história dessa coisa maravilhosa. Dessa quadrinho maravilhoso. Vai contar essa história surreal. Surreal. Eu chorei muito. Muito. Um livro que me lembrou muito, Herdeiras do Mar. Aliás, um quadrinho que me lembrou muito, Herdeiras do Mar. Que tem uma história parecida. Outro. Até eu digo que essa tríade, ela tem que ser lida. Herdeiras do Mar, grama e patinco. São livros que se passam no mesmo período. Mas são visões diferentes. Então, eu recomendo muito, 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 muito. É um dos meus favoritos da vida. Eu gosto demais. E eu li o recente dela, né? É A Espera. Tem vídeo também. Vou deixar aqui nos cards. É maravilhoso, tá? Mas esse aqui me fez chorar demais. Até hoje, é um dos meus favoritos da vida. Eu sempre indico grama. São esses. Comenta aqui embaixo quais desses livros vocês já leram. Se algum desses livros também te fizeram chorar. Também se vocês pretendem ler algum desses livros. Comenta aqui embaixo. E me dá dicas também de ler outros livros que não estão aqui nessa lista, mas que te fizeram chorar de alguma forma. Comenta. Escreve aqui pra mim. Tá bom? Eu espero. Porque eu faço minhas anotaçõezinhas ali. E eu aguardo também essas dicas pra ler em breve. Tá bom? Um cheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tem inscrito no canal, se inscreve. E até mais. Tchau.